0 a 0 é o primeiro tempo Liga Paulista de Futsal vem o chute cruzado pro gol do Pula a direita do goleiro Donha Gugu já está em quadra com a 23 do Talma até 0 a 0 13 e meio pro fim no primeiro tempo passe longo que chute forte do Tintin por cima do gol Kaique assistiu Tintin que bateu de primeira na rente ao travessão do Felipe o treinador Paulo César fazendo já algumas substituições batendo rodízio, dando em quadra enquanto que o Kaique ainda continua com o partendo que iniciou Alessandro pra Kaique recebeu na frente pra Tintin calcanhar pra bola ela foi a direita do Felipe, quase gol de calcanhar do artilheiro Tintin quase agora o Kaique abre pra trás uma bela Tintin segundo quadra para Talma até Kaique na bola a gente vê Alessandro Gugu o passe vem pra tentativa de finalização do Hilário a bola tá viva Alessandro girou bateu pro gol a esquerda do Felipe faz o passe pra Kaique na frente pra Tintin voltou bateu de perna esquerda da bola subiu pra Felipe cabe o tiro deram espaço prefere pra Teixeira bateu cruzado Dodonha faz ótima defesa escanteio cobrado Kaique retoma pra Talmaté Tintin Kaique bom passe pro Brian ele passa a metade do campo Tintin rende a lateral da quadra montou Kaique que passe gol de Talmaté pra Brian gol que linda jogada de Talmaté que passe do Kaique Brian pegou de primeira sem chances pro Felipe Brian abre o placar do jogo faltando 10 pra terminar o primeiro tempo Brian camisa 10 1 pra Talmaté 0 pro Brutus que linda jogada hein é o ritmo da partida 7 pra terminar no primeiro tempo duas faltas de cada lado é cobrança descanteio Gustavo pega de primeira pra fora tem pressa equipe esse jabali Kaique na bola parada levantamento por cima Levi que bomba pra fora eu vi essa bola lá dentro hein que pancada do Levi que pancada se vai no gol se vai no gol Felipe nem via a cor da bola Levi de novo pé de esquerda passa raspando o poste esquerdo do goleiro Felipe Luiz pé na direita na jogada individual ela sobrou na direita pra Tibita rolou Marcelinho pra fora pra fora do gol bateu bem Marcelinho quase acerta o ângulo do Donha Levi 11 segundos é o último ataque do jogo Maurício com pula 5 segundos Lê Rosa Tibita perdeu a bola pra Kaique a chance ele dá uma até termina o primeiro tempo e olha a chance que tinha o Alessandro pra fazer o segundo acabou na hora certa pro Brutus representantes da liga Lê Rosa passe pra Maurício ele passa a metade da quadra boa finta no Tintin Maurício bate de perna direita bate pra fora ótima chance criada por Maurício como ele é habilidoso como ele escapa bem da marcação reforço que veio do São Paulo Futebol Clube muito obrigado viu Bruna Gustavo avança passa a metade da quadra que bolão pro artilheiro Tintin cortou bateu no travessão voltou Gustavo pega o goleiro Felipe que bola do Tintin no travessão o Robi xeragou Maurício pra Tibita bom corte do Tibita outro drible metade da quadra Lê Rosa pra pula trouxe por dentro defesaça do goleiro Donha uma pumba do Pula tinha endereço certo Donha mergulha põe pra escanteio 330 gols e sofreu 410 pula de frente pro gol defesaça do Donha é a noite do goleiro do Taubaté no ângulo ele põe pra escanteio difícil marcar gol nesse goleiro difícil marcar gol nesse goleiro um belo do goleiro lateral pra Taubaté Luizinho Kaique passe errado no Kaique Lê Rosa toma carrinho na bola do Luizinho olha a chance Ítalo pra Alessandro defendeu Felipe que bola do Ítalo pro Alessandro falou faz meu amigo uma bomba pro gol defendeu Felipe os dois goleiros são excepcionais passa a metade da quadra dividiu com o Kaique perdeu aí vem Javali sobra a bola Marcelinho por cima do gol Luan protege evita a saída a chance é boa Javali de pico por cima do gol e o Donha cobrando a defesa no Taubaté deixando muito espaço muito espaço muito espaço faltando 10 e 18 o Brutus já criou várias oportunidades pra poder ter empatado não marca Brian tentou acionar Kaique teve desvio do Tintin pra fora o artilheiro ficou livre na área só desviou uma direita no Felipe nego que bolão pra Luan de frente pro gol caiu Luan aí é contra ataque que tal até Kaique tentou acionar o Alessandro volta Luiz Kaique tomou Alessandro milagre do Felipe perdeu Alessandro Inacreditável com o gol aberto e o Felipe caído primeiro milagre do Felipe depois Alessandro gol aberto ele perdeu a chance vamos por partes primeiro aqui no ataque põe a bola na ponta direita pra Gogo chutou em cima do Teixeira Levi Alessandro voltou Levi espalma Felipe veio o Lerosa na esquerda pra individual levou linha de fundo bateu cruzado longe do gol como que ele chegada é importante o Brutus fora do G12 meia batida pro gol Donha pegou o chute do Lerosa Maurício Tio Bita engana a marcação bate cruzado de novo Donha evita o gol no empate no chute cruzado no Pula me auxiliando bola solta na direita Pula recebeu Teixeira voltou chuta Lerosa faltando dois e meio Teixeira pra Maurício em cima do Donha de novo que partida faz o goleiro do Taubaté de olho sempre no cronômetro Maurício Lerosa ajeitou pro Pula Maurício Lerosa 1 e 14 Tio Bita Pula pra Lerosa Maurício abertura Tio Bita e o gol Pimba gol Lerosa empata o jogo no fim merecidamente Lerosa deixa tudo igual no último minuto Ficou rondando a área tendo paciência aí vem o cruzamento Lerosa desvia marca pro Brutus 19º gol dele com a camisa do Brutus Lerosa 1 a 1 muito merecido Pimenta mas muito merecido Dimar segundo tempo o Brutus foi muito superior a forte equipe do Taubaté mas seja justo merecidíssimo esse gol merecidíssimo faltando 49 segundos agora 1 a 1 que jogaço Lerosa vinda escapa lateral chutão pra fora do Lerosa só falta o Brutus virar Maurício teve no escandeio bola nas mãos do Felipe vai ser o último ataque vai mandar bola Felipe a bola viajou dá um soco na bola Donha termina o jogo 1 pro Brutus futsal 1 pro Taubaté merecidíssimo Pimenta muito muito merecidíssimo